Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal Polivalente. Vamos estar fazendo agora o teste da nossa serra, eletro-serra. Vamos estar rodando esta árvore. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Pessoal, veja que a máquina é poderosa Se inscreva no canal, deixe seu like e clique no sininho para receber todos os vídeos que eu coloco aqui neste canal